Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal SamuQFZ Sempre que eu posso eu tô mostrando um pouco aí da minha realidade como imigrante aqui em Portugal Rapaziada, nesse exato momento são 5h19 da tarde 5h19, 17h19 da tarde Tô saindo exatamente agora de um part-time Em que eu entro basicamente 1h da tarde e vai até 5h da tarde E hoje eu vou entrar no outro trabalho às 8h da noite Isso, 8h da noite, e vou pegar até 7h da manhã, direto, acordado Esse part-time à tarde, que eu tô fazendo atualmente, é em uma lavanderia À noite, é em um estacionamento Então essa é a minha realidade atualmente, eu não sei o dia de amanhã Amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Além do mais, essa pode ser a realidade, e é a realidade também, de muitos imigrantes Muitos imigrantes, muitos portugueses também, que têm que trabalhar em mais de um trabalho Porque atualmente, o arrendamento em si tá muito caro Certo que encontra-se arrendamento um pouco mais barato, encontra Mas é bem relativo do local que a pessoa tá morando e tal Pra quem tem ideia, eu tô morando atualmente no Marquês E atualmente, pago 600 de renda 600 euros de renda É, pode se dizer que tá caro, relativamente caro Mas esse local vai ser basicamente E é basicamente pra mim, minha esposa, minha filha e minha sogra Quando elas chegarem Então Vai ficar aquele meu termo, né? Então você tem que chegar e Trabalhar o mais rápido possível Porque senão a conta não fecha de jeito nenhum Se for trabalhando em apenas um único trabalho Aí é que não fecha mesmo a conta E hoje eu vou gravar esse vídeo pra vocês Mostrar um pouco aí desse dia de hoje Eu vou dormir Tenho que dormir daqui a pouco Eu vou dormir Pra acordar às sete e pouco Pra ir pro outro trampo Porque pra vocês terem uma ideia Nesse dia de hoje Nesse dia de domingo Eu já trabalhei também no estacionamento pela madrugada É E fiz de uma da manhã Até Hoje Nove da manhã Então o meu horário de descanso foi bem pouquinho Dormi bem pouco Hoje Cheguei nove e pouco da manhã em casa Fui logo dormir Dormi poucas horas Acordei doze e dez mais ou menos Já fui fazer um café bem rápido mesmo Um café bem rápido que eu fiz aí Aí pronto Tomei o café e já corri pro outro part time O que eu acho bom Pra mim não tem basicamente trabalho ruim Pra mim O trabalho ruim é aquele que Não paga a pessoa Certo que tem esse tipo de trabalho que a pessoa Tem que ter a capacidade em si de realização Do trabalho Desses dois que eu estou atualmente Tanto no estacionamento No estacionamento eu gosto bastante de trabalhar lá Foi o local onde eu encontrei Meu primeiro trabalho foi no estacionamento lá Também já trabalhei na construção civil aqui em Portugal Também não achei ruim trabalhar na construção civil Porque eu sou lá da interior do Piauí Sou acostumado a trabalhar É no pesado também Antes de vir pra Portugal eu trabalhava na limpeza Na limpeza E vigilância de um colégio Ficava na portaria do colégio também Aqui eu já olhei a questão de fazer o curso de vigilante Mas tem que ter residência Tem que ter residência Pra poder fazer o curso de vigilante Pelo que eu pesquisei E o que que eu vou fazer agora Eu vou passar aqui Um mini preço Vou comprar uma Uma pizza Só pra vocês terem uma ideia Pra me levar pra me jantar lá no outro serviço Porque eu vou chegar lá 8 da noite E aí Eu janto lá mesmo fica melhor Aproveito e janto logo lá Eu vou comprar uma merendinha básica aqui Aí a pizza eu vou levar pra mim Pra mim Jantar lá no tempo Tá 2 e... Isso aqui é 4 queijos Eu gosto muito de 4 queijos 4 queijos E é isso rapaziada É a rotina né A rotina é cansativa É... Não é fácil não É estressante Mas... Eu tenho algumas metas né A alcançar E aos poucos a gente vai Conseguindo Beleza? Daqui a pouco eu volto Só dar uma pausa aqui no vídeo Beleza? É rapaziada É rapaziada Agora é aqui do... Do mini preço no caso aqui hein Essa compra aqui deu 7,80 A comprinha aqui no... No caso Aí hoje... Aí já a noite A gente tá indo mais cedo que o trampo Não é como eu falei no anterior aí no vídeo Nessa comprinha aqui eu comprei... Folhado de atum Folhado de atum Bolo de arroz Pizza Sangria festa do dia É tipo um suco de uva basicamente Esperar aqui o sinal abrir Abriu o sinal é... Eu tava falando pra vocês aí Em dias normais Em dias normais Eu não iria trabalhar não 8 horas É porque eu vou tirar a folga aí do rapaz no caso Aí... Então eu vou tirar a folga de outro lado do rapaz Que ficaria no domingo Eu tô fazendo... Essa... Essa troca de horários no caso Beleza? Então mas é basicamente é isso É... A vida do imigrante é assim O cara não pode... Querer... Moleza não Tem que correr Tem que ir pra cima Não é fácil... Se não é fácil pros portugueses Imagine pra nós imigrantes Então... Se você é imigrante Corra atrás Batalhe Lute honestamente aí Trabalhe honestamente Que Deus vai abençoar Tanto nós imigrantes Como os portugueses Deus abençoa a todos Que trabalham honestamente né A vida aqui não é fácil Em Portugal Mas não é difícil Eu sempre falo que não é fácil E tem sempre falo que não é difícil Vale a pena a pessoa tentar Claro que... Se você é imigrante Venha com a mente aberta E venha para se adaptar A cultura portuguesa Não para exigir Que eles... É... Se adaptem a sua cultura Então a gente tem que se adaptar A cultura portuguesa Não eles Serem obrigados a se adaptar A nossa De maneira alguma Vem a responsabilidade Mas infelizmente Eu tenho observado Que alguns imigrantes É... Suja A... A reputação dos outros Pô... Pelos atos que cometem Aqui em Portugal Basicamente Alguns imigrantes É... Não respeitam Essa cultura e tal Aí... Fica complicado Complicado demais Infelizmente Acontece muito aqui Acontece muito mesmo E é isso O que eu tenho percebido Eu percebo que Pelo que alguns fazem Os outros pagam Isso é a realidade Em todo lugar Em todo lugar, não tem como Por exemplo Até mesmo no Brasil Por... Algumas coisas Que algumas pessoas fazem Outros pagam O preço também Né? E é isso Vou me despedir de vocês Aqui nesse vídeo Ah... A gente vai continuar A gente vai continuar A gente vai continuar ainda Porque esse aqui é só um Pequeno trecho, tá? Esse aqui é só um pequeno trecho aí do... Do vídeo no caso Que eu vou mostrar... Que eu vou mostrar aí a... Essa parte aqui pra vocês aí... Desse dia Daqui a pouco a gente volta aí... É... Na continuação do vlog de hoje Eu não acordo Então eu vou colocar o celular Pra disparar no horário Pra mim sair... É... Um e sete e pouco Pra gente ir pro trabalho aí... Da madrugada No caso Não é... Normalmente eu não faria esse horário Tô apenas... É... Tirando a folga De outro rapaz Normalmente meu horário Lá nesse local É... De uma da manhã Até sete da manhã Aí... Hoje eu vou fazer esse horário Mais cedo, né? E eu vou mostrar pra vocês um pouco Dessa rotina Indo... Pegando metro e tal... Tudo mais Beleza? Agora eu vou merendar um pouquinho Olha... Essa aqui é minha merenda Nada nutritivo, né? É porque... Como eu... Eu tenho um arroz ali feito Tenho arroz feito e tal Mas... Eu quero dormir mais rápido possível Pra descansar também, né? Essa... Esse tipo de vídeo que eu tô mostrando pra vocês É um pouco da realidade aí... Da minha realidade no caso Eu gosto de mostrar... Eu gosto de mostrar a minha realidade Sem enfeites Apesar que nem tudo Eu consigo gravar e postar aqui No canal Algumas coisas eu posto mais Lá no Instagram Nos stories Alguns bastidores De alguns... De algumas aventuras Eu posto mais lá no Instagram Samuca.jw Eu sempre deixo o link aí na descrição do vídeo Link pra seguros viagens Seguros promo Tá na descrição do vídeo E o link também pra caso alguém queira criar a conta da Wise Que é a que eu uso também aqui em Portugal Tá na descrição do vídeo, beleza? Agora deixa eu merendar um pouquinho Eu comprei isso aqui Confesso pra vocês Parece que é um tipo suco de uva Deixa eu abrir aqui Sentir aqui o cheiro Sentir aqui o cheiro Oxi Se eu falar pra vocês que isso aqui é... É vinho Fala sério, cara Comprei... Comprei... Pelo menos tá com gosto de vinho Vinho tinto Ou é porque é algum tipo de... Vinho tinto, cara Olha... Vinho tinto Contém água, açúcar, ácido, extrato natural de frutos Ah, 7% 7% de álcool, cara Meu Deus do céu Comprei um vinho sem saber Pô, o cara... O cara quando é imigrante E faz cada... Compra interessante Comprei um vinho E é porque eu não bebo, ó Danado É isso Eu vou... Beber agora um pouquinho Pra comer junto com esse negócio aqui Mas isso aqui Não vai dar não Tem que comprar depois outra coisa Beleza? Tamo junto É... Comprei um vinho pensando que era suco de uva Eu não me... Ai, ai, ai Tá vendo? Nunca julgue um livro pela capa, rapaziada Nunca julgue um livro pela capa Eu julguei Olhando apenas essa parte aqui, ó Eu disse, não é suco de uva Ai, ai, ai Essa foi boa É vinho, cara E é isso Tamo junto Forte abraço de vocês Bora continuar aí Daqui a pouco a gente volta Tamo junto Eu vou continuar em outro vídeo, no caso Vou continuar em outro vídeo Pra não ficar muito longo esse aqui, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Instagram samuca.jw Eu sempre deixo o link do Instagram Na descrição do vídeo Tamo junto, rapaziada Deixa eu merendar aqui Pra me dormir Daqui a pouco a jornada continua É nóis Forte abraço a todos vocês Tchau